Começa a Semana Nacional de Trânsito. Tema central da campanha é álcool, outras drogas e segurança. Atividades iniciaram em escola com distribuição de material educativo para motoristas e pedestres. O hospital faz campanha para doação de medula óssea no acampamento Farroupilha. Incentivo à produção cooperativada e nova unidade de saúde marcam etapa de interiorização do governo do Estado. Boa tarde. O grupo hospitalar Conceição está hoje no acampamento Farroupilha para cadastrar doadores de sangue para transplantes de medula óssea. O GHC é responsável por 2% dos doadores de medula do Estado. Maria Eduarda, 6 anos, faz tratamento contra a leucemia no hospital Conceição, na capital. A menina precisa urgentemente de um transplante de medula óssea. Estamos fazendo campanha de busca de doador por sites de relacionamento, Facebook, através de divulgação em estabelecimentos comerciais na nossa cidade, Porto Alegre também. E também nós estamos batalhando, tentando, junto ao Hemocentro, para ver se conseguimos levar o ônibus de coleta de material até a nossa praça central da cidade de Alvorada. O tio da menina conversou com a nossa reportagem no piquete Chama Nativa, montado pelo grupo hospitalar Conceição, no acampamento Farroupilha, para realizar campanhas de conscientização sobre a doação de órgãos. Funcionários do GHC visitam os outros piquetes, distribuindo panfletos informativos. O grupo hospitalar comemora a ampliação do seu cadastro de doadores de medula óssea e a liderança em captação de órgãos no Estado. É um trabalho de profissionalização da equipe de captação e doação de órgãos do grupo do Conceição. Um doador é possível salvar de 8 a 10 pessoas que estão na fila do transplante. E é uma questão de tempo. Não tendo um órgão, essas pessoas vão acabar morrendo. A investigação da fraude e recorrupção na licitação envolvendo a contratação de empresas para tratar e distribuir água pode atingir mais de 60 prefeituras no Estado. Nos contratos já analisados, a polícia calcula superfaturamento de 5 milhões de reais nos serviços. As principais empresas investigadas têm sede em lajeado. A partir de levantamento feito pelo Ministério Público de Contas, a polícia calcula que a investigação possa atingir mais de 60 cidades, além de se estender para administrações passadas. O estudo teve como base dados do Tribunal de Contas do Estado. A metade sul do Estado, o município de São Lourenço comemorou uma conquista da mobilização local nesta etapa da interiorização do governo gaúcho, visando a superar o trauma das cheias na cidade. A viagem da comitiva do Executivo foi marcada por novas perspectivas no atendimento básico à saúde e pelo incentivo à produção cooperativada. Uma agenda intensa no primeiro dia de interiorização nos municípios da região sul. Na Associação Comercial e Industrial de Camacuã, a entrega de uma UTI móvel. O presidente da Corsã, Tarcísio Zimmermann, anunciou investimentos de 167 milhões de reais para os próximos 30 anos em abastecimento, tratamento de esgoto e saneamento ambiental. Já a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, a AGDI, lançou o programa de extensão produtiva e inovação da região centro-sul. O nosso parceiro é a UBRA. A UBRA, por sua vez, vai receber recursos financeiros da ordem de 480 mil reais por primeiro ano. Com isso, vai colocar cinco extensionistas que estarão capacitados a fazerem atividades dentro de empresas, especialmente pequenas empresas da região. O município de Cristal recebeu a comitiva com o hino rio-grandense, executado pela banda municipal no CTG Bento Gonçalves. O governador almoçou com a prefeita Fábia Richter, que fez um pedido especial que o acendimento da chama crioula em 2015 seja feito no município. Na Coopar, em São Lourenço do Sul, os produtores de leite receberam com entusiasmo o anúncio de mais de 4 milhões do Fundo OPEM. A indústria de derivados do leite, que esteve fechada por quase três anos, será reaberta pela cooperativa. A nossa matéria-prima será consumida por nós, vai ficar em torno de 80% para nós aqui, então para nós é muito importante. Outra coisa, abre uma concorrência maior. Para nós, o nosso produto não fica, no caso, só com o pessoal lá de cima. Nós temos condições de trabalhar com o nosso produto. E a Coopar é uma cooperativa que vem crescendo bastante na nossa região e vem nos apoiando muito. No bairro Lomba, foi inaugurada uma nova unidade de saúde básica. Durante o evento, o governador reafirmou que a saúde é prioridade fundamental para o Estado e que os investimentos na área em 2013 vão, no mínimo, dobrar em relação ao ano passado. Mais de 4.500 pessoas deverão ser atendidas na unidade, que é três vezes maior do que a que existia no local. Estou muito feliz. Com certeza todos estão. Todo bairro vai ser beneficiado com isso, né? A partir desta inauguração, nós poderemos, e nós integramos hoje para o governador e para o secretário, Ciro Simone, o projeto de implantação da Estratégia de Saúde da Família, para que essas famílias todas possam ser atendidas com a qualidade que merecem pelo Sistema Único de Saúde. A última atividade do dia inaugurou a sede provisória do Corpo de Bombeiros na cidade. O prédio próprio ficará pronto daqui a um ano. Mas, a partir de agora, a população já pode contar com o efetivo de 20 servidores e um caminhão, conquistado através da consulta popular. Até agora, o município dependia do atendimento de Pelotas, que fica a cerca de 70 quilômetros daqui. O Corpo de Bombeiros de São Lourenço do Sul é uma conquista da comunidade que vem se mobilizando pela implantação desde 2006. Isso aqui, de certa forma, é um resgate. Mas é um duplo resgate da cidadania que se organizou, lutou e resistiu. E também um resgate da dignidade com que a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros se portaram naquele momento. E é um orgulho a gente estar vendo esse resultado e um espírito comunitário tão forte, tão intenso, como está vendo na metade do sul aqui do estado. Os servidores da Superintendência do Trabalho e Emprego de Porto Alegre paralisaram as atividades na manhã desta quarta-feira. Conforme a diretora do Sindicato dos Funcionários Federais da Saúde, Trabalho e Previdência do Estado, a medida foi tomada após um esquema de corrupção ter sido descoberto pela Polícia Federal. Além de demonstração de repúdio aos crimes, a categoria pede a abertura de concurso público e melhorias nas condições para exercer as atividades. Veja a seguir. Anunciado o nome do novo arcebispo de Porto Alegre Dom Jaime Spengler é o novo arcebispo de Porto Alegre. O religioso é franciscano, mesmo a ordem do Papa Francisco e tem 53 anos. O mais jovem arcebispo do Brasil foi apresentado oficialmente hoje. Ele é natural de Gaspar, Santa Catarina, e era procurador e ecônomo da Arquidiocese de Porto Alegre desde 2012. Na fala, feita na manhã desta quarta-feira, mostrou afinidade com o Papa, depositou fé no potencial da juventude e defendeu uma igreja mais simples e próxima dos pobres. Os telespectadores gaúchos vão ter a oportunidade de assistir ao primeiro telejornal estadual do Brasil, produzido por emissoras comunitárias. O programa vai ao ar pela Poa TV, canal 6 da TV a cabo, diariamente, às 10 da noite, a partir do próximo dia 23. A rede gaúcha de televisão existe há apenas dois meses. Foi criada para veicular o primeiro telejornal estadual no país com um diferencial. Um programa jornalístico diário, produzido por um grupo de 16 emissoras comunitárias. A nossa ideia é mostrar o dia a dia dessas cidades através de um telejornal que una todas essas comunidades. Então, a partir do dia 23, segunda-feira, agora de setembro, nós estaremos lançando o jornal RS em várias regiões do Rio Grande do Sul, justamente com essa abordagem, de mostrar o dia a dia das comunidades, aproveitando já a existência dos canais comunitários para formar uma rede. É um bom desafio, mas à altura das nossas possibilidades de realizá-lo. Evidentemente que ele só acontecerá com a contribuição, com a dedicação, com o esforço de cada uma das TVs envolvidas, que são no total de 16. É uma iniciativa inovadora em nosso estado, desse ponto de vista, inovadora também no nosso país. Na Semana Nacional do Trânsito, Poder Público e Instituições de Ensino, que se unem para que as novas gerações sejam mais conscientes na hora de dirigir um automóvel ou mesmo nos deslocamentos na condição de pedestre. Em Porto Alegre, a EPTC foca nos efeitos do álcool e de outras substâncias. A abertura dos trabalhos de conscientização na Semana Nacional do Trânsito ocorreu nesta escola. Aqui, as crianças receberam orientações sobre os perigos em que estão expostas circulando nas ruas e avenidas. É missão, sim, da escola preparar esses nossos jovens, as nossas crianças para a vida, para os desafios que essa vida vai apresentar para eles e construir um trânsito mais humanizado. Depende também da educação e começa na escola. A gente não pode esperar que esse trânsito humanizado vá ter início com um jovem aos 18 anos, quando ele, com carteira de motorista na mão, então vá ser protagonista do trânsito de Porto Alegre. Depois, alguns alunos do ensino médio saíram às ruas para distribuição de panfletos. Pâmela tem 17 anos e, logo, logo, terá em mãos uma carteira de habilitação. A gente já vai tirar a carteira e a gente é que é responsável por fazer a mudança no trânsito, que hoje está tão violento. Os jovens reconhecem que a tecnologia pode ter sido uma das culpadas pelo aumento de 41% das mortes por atropelamento, em comparação com o mesmo período do ano passado. Se tu está na calçada, tranquilo, mas se tu vai atravessar a rua, guarda o celular no bolso e foca se está vindo um carro do lado, porque às vezes fecha o sinal, mas o pessoal ainda continua, né? O tema central da ação é álcool, outras drogas e segurança no trânsito, efeito, responsabilidade e escolha. A ação visa alertar que álcool não combina com direção, nem com pedestre em via pública. Isto porque a bebida alcoólica demora oito horas para ser eliminada do organismo. Não é só o condutor, daqui a pouco, que está na via pública sob o efeito de álcool. Outros usuários da via pública, independente da forma de deslocamento, também podem estar com a sua percepção alterada, devido à questão de ingestão de alguma substância. Até mesmo medicamentos também podem trazer essa alteração na questão psicomotor e até mesmo psicoativa do usuário da via pública. E o TV Repórter de hoje vai mostrar que a bicicleta está conquistando espaços nas ruas de Porto Alegre. Ativistas e usuários transformam a paisagem urbana usando um transporte saudável e ecologicamente correto. Vai ver os desafios na convivência com os veículos e conhecer Sapiranga, uma cidade preparada para os ciclistas. Não perca às 10 horas da noite. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri